Oi galera do The Riders, aqui é a Sandra Becaro de novo. Nós já saímos de Cuiabá, nós passamos por Campo Grande, nós tivemos uma festa linda com as meninas de Campo Grande, passamos por Cuiabá e olha quem tá aqui com a gente! Cuiabá, acompanhando o nosso trajeto até Goiânia. Todas as meninas aqui, as motos paradas e a viagem tá maravilhosa. E aí gotta keep on rolling Keep on rolling Now I know you've had some hard times Now I know you've paid some dues A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL